Mas olha cara, muito linda essa região aqui cara, olha, sinceramente velho, acho que foi a região mais bonita que nós passamos hein cara, matou até o parque do Iguaçu, se for viar hein cara Viu um rio forte, calda lousa, olha a correnteza dele lá meu, olha, na perda casa do cara lá Fala sério hein dele É... É uma paradória que a gente vive lá né meu Não, fala sério cara, aqui realmente cara, o lugar porra, o região aqui é... Narcótica né É isso aí Alucinante Então é Hard Bike Tour né cara, é isso aí É isso aí